olá pessoal bom dia é primavera e as flores estão todas aparecendo por aqui mas nesse vídeo de hoje eu quero falar a respeito da semente que a gente compra nos sites mercadolivre por aí e que prometem que elas serão de várias cores né há um ano atrás eu plantei esse lote de rosa do deserto que eu comprei na internet mercadolivre e veio como se fosse de várias cores né mas como vocês podem ver aqui é tudo cor de rosa pessoal olha aí mas eu quando comprei já sabia que isso acontecia e que essa semente que eles vendem de cores variadas na verdade são é rosa olha aí são todas rosa desse lote de semente eu acredito ainda porque não vi a flor dela que essa plantinha aqui tenha florescura porque ela deu semente mas ela deu a o botão mas ela perdeu o botão por causa do frio e ainda ela não floriu mas pelo tipo que vinha o botão dela escuro eu acredito que ela seja ou vermelha ou uma cor puxada para negro então pessoal aqui pelo que eu vi eu percebi que são praticamente todas rosa essa daqui que eu vou colocar a foto dela anteriormente é uma muda que eu comprei da internet um enxerto de m9 e ela floriu muito ela já chegou florindo só que ela começou a murchar demais o caldex e eu fiquei com medo dela se matar essa planta tava se matando para segurar tantos botões de flores ela não tinha muito raiz com 40 dias é quase 40 45 dias ela tava cheia de flor e ela começou a murchar 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 e eu fiquei com medo de deixar ela ali e eu cortei as flores os botões botões e deixei ela e já percebi que ela engordou já de novo aqui tá voltando a ficar uma planta é nutrida de novo né cheinha e agora com certeza ela vai soltar mais raiz eu coloquei ela nessa areia para que ela desenvolva mais raízes né aqui só tem areia então pessoal agora com certeza ela vai vir com folhagem raízes e flores esse é um problema da gente querer deixar os botões quando você compra pela internet a planta chega com botão e você quer preservar essa planta estava se matando para deixar as flores é para mandar seiva para as flores estava consumindo toda a energia da planta e a planta não tinha raiz então eu fui obrigado a cortar e agora eu tenho aqui outras que estão essa daqui também veio pelo correio veio com esses botões ela é uma bridal eu tô arriscando deixar ela é com esses botões ali porque o caudax dela está bem nutrido então eu não tirei os botões estou acompanhando para ver o desenvolvimento dela porque esse essa planta foi a maior planta que eu comprei o vendedor foi generoso comigo mandou uma planta robusta e ela está ali ó para que flores eu faço um vídeo para mostrar para vocês essa daqui é aquela plantinha que eu fiz um vídeo no canal vou deixar aqui em cima linkado que ela chegou pelos correios um pouquinho desidratada pequenininha e ela acabou abortando os botões que ela estava e as folhas também e agora ela já está se renovando tá bonita de novo então o que eu queria falar para vocês nesse vídeo aqui mostrando essas flores é que não confie em vendedores de sementes que prometem cores variadas isso não existe pessoal exceto se a pessoa é um profissional que tá que está fazendo ali a separação de sementes é que foram feito com suas plantas já bastante aprimoradas né mas esse site que promete cores variadas vai acontecer que nem eu vai vim tudo cor-de-rosa olha aí todas cor-de-rosa eu já tentei fazer aqui uma polinização que eu polinizei com a m9 que estava aberta né quando quando ela floriu não sei se vai dar certo mas esse é o vídeo rápido que eu queria trazer para vocês cuidado com os vendedores de semente que promete cores variadas pela semente não dá para definir a cor da rosa do deserto tenham todos um bom dia uma boa semana e uma ótima primavera tchau tchau